Galera, bem-vindo a segunda parte do treinamento de autodefesa pessoal de King Kong. Você vai aprender agora como se defender de uma tentativa de estupro. Vamos ver se eu quero o olho. Aqui ó, você vai... Não é assim não, pô! Você quer comer, pô! Não é para simulação, pô! Simular, pô! Simular, pô! Simular, pô! Legal, pô! Gostei, pô! Galera, agora o segundo modo. Como se defender de uma arma de fogo. Estou aqui com o Jean-Phil Kerojana, vocês estão vendo que ele está armado, bem armado. Se prepara aí, Jean-Phil. Mas rapaz, eu achei! Vocês perceberam que eu tive que correr, peguei até um Uber. Mas o método funciona. Arma de fogo? Sai correndo! Olha, pô! Você quase tirou em mim, pô! Como você falou, cara! É só bom de mira, pô! É só bom de mira, pô! É só bom de mira, pô! Galera, agora você vai aprender como se defender com uma pessoa com um pedaço de pau na mão. Não é eficaz! Qualquer pessoa, velho, adulto, criança, qualquer coisa, você vai conseguir agora! Acho que pegou forte! Professor? Professor? Tudo bom? Cacetada da peste! Que cacetada? O pau quebrou em tua cabeça, pô! Você vai não quer defender, pô! Você deixou bater! Basta a mão na cabeça, pô! Cadê a gente? É eu, pô! É Jeffinho! Ô, pai! Tu perdeu a memória, pô! É de cabelo toda a peste! O pau quebrou, pô! Que desgraça! Bora mais uma? Mais uma porra! Pessoal, agora eu vou mostrar pra você o que fazer no meio da manifestação, ou então você tiver um espelho de pimenta em casa pra se proteger de vagabundo. Vou lhe ensinar agora! Vem aqui! Guarda um pouquinho! Vocês sabem do que vocês estão preparados! Eu bora! Ah! Ah! O que você botei e subiu, pô! Ô, rapazinha. É, tu acaba! O cara é maluco! É aqui, caralho! Tu botei e subiu, pô! Entrei, pô! Cadê aí? A sobra aqui? O que é que? Você é novato aí na polícia? Tu é novo lá, né? Você falou o quê? Tu é novo na polícia? Você tá preso. É só a dúvida mesmo, porque... Bora. Você é meu amigo e é porra, mas você tá preso. Bora. Conta aí! Agora você vai ver como se defender de uma pessoa armada com pedaço de pau. Já é filho, quero rolar. É faixa preta, não tá com dor, ele vai mostrar agora. Vai, filho! Pega a serra lá na motina. Desgraça! Bora, mais uma? Mais uma! Porra! Vai na memória da peste! Bora, mais uma! Eu nem vi como quebrou pra ser igual mais beca. Pô, eu tô doendo, ué!